Se você criou aí um grupo no Telegram e deseja criar um link que tenha um limite aí de pessoas para entrar, então fique aqui neste vídeo que eu vou te ensinar a como você está fazendo isso. Por exemplo, eu tenho esse grupo aqui, aí vamos supor que eu queira que esse grupo tenha apenas 100 pessoas, certo? Basicamente 100 pessoas possam entrar. Eu estou lançando um curso, eu estou lançando algum livro, alguma coisa assim, aí eu quero que só tenha 100 pessoas ali. Aí o que é que eu faço? Eu posso criar um link, aí desse link eu posso compartilhar onde eu quiser. Aí o que vai acontecer? Com esse link, a pessoa só vai poder acessar ao meu grupo 100 pessoas. Aí as pessoas podem estar apertando lá e ingressam no meu grupo. Aí quando completar essas 100 pessoas, automaticamente o link já fica inutilizado. As pessoas depois dessas, dessas 100, que tentarem estar entrando, elas não vão conseguir mais. Vai estar revogado o link, a menos que você vá lá e crie um novo link. Então vamos ao que interessa. Eu vou apertar aqui no grupo para abrir as configurações. Eu vim aqui no lápis, vou apertar aqui em tipo de grupo, vou apertar aqui em gerenciar links de convite, vou apertar aqui em criar novo link e aqui vai ter limitar quantidade de pessoas. Aí tem 10 aí, olha, os padrão é 1, 10, 100 ou não. Vou deixar aqui, por exemplo, apertando aqui, eu vou apagar e deixar 150, por exemplo. Aí pronto. A partir de agora, 150 pessoas só vão ser permitidas entrar com esse link que eu estou gerando. Aí aqui eu posso também gerar o nome do link. Por exemplo, curso de lançamento. Aperto aqui em criar link. Aí pronto, criei aqui o link. Aí se eu segurar, eu posso copiar o link, eu posso compartilhar o link. Em qualquer chat aí, eu posso editar o link. E aí eu posso revogar. Se eu me arrepender e já tiver 100 pessoas e eu me arrepender, eu posso apertar aqui e revogar. Aí pronto. Aí esse link vai funcionar. Enquanto tiver pessoas entrando, vai funcionar. E quando chegar, atingir os 150 pessoas que já tiveram usado esse link para entrar no grupo, aí ele se expira.